A professora da Sandra e do Henrique deu-lhes um sistema de equações lineares para resolverem. Cada um deles fez alguns passos que conduziram aos sistemas que se mostram na tabela abaixo. Então, este é o sistema da professora. Isto é o que a Sandra obteve após efetuar alguns passos. E isto é o que o Henrique obteve. Qual deles obteve um sistema que é equivalente ao sistema da professora? E apenas para nos lembrarmos, um sistema equivalente é um sistema que tem, ou pelo menos para o contexto deste exercício, é um sistema que tem a mesma solução, ou o mesmo conjunto de soluções. Portanto, se existir um certo par XY que satisfaça este sistema, de modo que o sistema da Sandra lhe seja equivalente, terá que ter a mesma solução. Vamos olhar para isto. Então, a Sandra, vamos ver se conseguimos igualar estes. A segunda equação aqui. Isto é interessante. A sua segunda equação, 14X menos 7Y igual a 2. Aqui, a professora tem uma equação, 14X menos 7Y igual a 7. Então, isto é interessante, porque a razão entre os coeficientes de X e de Y é a mesma, mas depois o termo constante, o termo constante é diferente. E eu diria que isto é suficiente para podermos afirmar que o sistema da Sandra não é equivalente ao da professora. E vocês dizem, mas como é que tu podes dizer isso? Bem, estas duas equações, se as fôssemos escrever na forma da equação reduzida da reta, iriam ver, com uma razão entre os coeficientes dos termos em X e Y é a mesma, vamos ter o mesmo declive, mas depois as ordenadas na origem vão ser diferentes. De facto, vamos escrever nesta forma, para ver isso melhor. Então, podemos escrever esta equação como se, vamos ver, se subtrairmos 14X a ambos os lados, vamos obter menos 7Y menos 14, ups, menos 7Y é igual a menos 14X mais 7. E podemos dividir ambos os lados por menos 7. Obtemos Y igual a 2X menos 1. Então, é isto. Aquilo que fiz foi manipular isto algebricamente. Isto é a equação reduzida desta reta e podemos representá-la graficamente. Então, vamos fazer isso. Vou fazer aqui rapidamente uns eixos coordenados. Isto será apenas um esboço da reta. Eixos coordenados aqui e depois esta reta. Esta reta irá ser parecida com isto. A ordenada na origem é menos 1 e tem um declive de 2. Deixem-me desenhar uma reta com um declive de 2. Poderá ser parecida com isto. Então, é esta reta aqui ou aquela ali. E vamos ver. Esta aqui será, se fizermos a mesma manipulação algébrica, iremos ter menos 7Y é igual a menos 14X mais 2. Ou, Y é igual, estou apenas a dividir tudo por menos 7, 2X menos 2 sobre 7. Então, isto será parecido com algo assim. A ordenada na origem é menos 2 sobre 7. Então, é como aquilo ali. Esta reta irá ser parecida com... Vou tentar fazer o meu melhor. O melhor que eu consigo desenhar é isto. Irá parecer-se com... Na realidade, não está totalmente correto. Irá parecer-se com algo como... Na realidade, vou começar isto aqui. Irá parecer-se com algo como... Algo como isto. Irá ter o mesmo declive e, obviamente, irá também neste sentido. Na realidade, deixem-me desenhar isto. Terão o mesmo declive, mas diferentes ordenadas na origem. Aquilo não parece correto, mas ficam com a ideia. Estas duas retas são paralelas. Estas duas retas são paralelas. Então, qualquer par de coordenadas que satisfaça esta, não irá satisfazer esta. Não têm pontos em comum. São paralelas. É a definição de paralelo. Uma vez que este e esta não têm pontos em comum, não existe forma de que alguma solução para isto seja também solução para isto. Porque qualquer par XY que satisfaça isto, não pode satisfazer isto. E vice-versa. São paralelas. Não há qualquer ponto em comum. Estas duas coisas nunca se irão interceptar. Então, a Sandra não tem um sistema equivalente. Então, e que tal o Henrique? Bom, vemos que o Henrique tem a mesma coisa a acontecer aqui. 5X menos Y. 5X menos Y. Mas, depois, o termo constante é diferente. Menos 6 mais 3. Então, isto e isto também representam retas paralelas. Qualquer par XY que satisfaça isto, não existe forma de que vá satisfazer isto. Estas duas retas não se interceptam. São paralelas. Então, o sistema do Henrique também não é equivalente ao da professora. Nós temos uma janela.